Essa é a mostra, traços e retratos de Clodovil, que traz pela primeira vez ao litoral paulista a parte do acervo pessoal do estilista. São fotos que retratam um pouco das fases da vida de Clodovil. Algumas mostram o artista até assim, bem à vontade, dentro da casa onde morava em Ubatuba. Outras já retratam momentos mais irreverentes, como quando se vestiu de mulher para interpretar a peça teatral Eu e Ela. Artigos pessoais também podem ser vistos por aqui, como livro de cabeceira e até parte do vestuário, como camisas, lenços de seda e gravatas importadas. Nós temos aqui a cestinha de costura da mãe dele, se quer mais do que isso, olha que maravilha, né? Uma coisa muito pessoal que ele guardou. A agulha ainda está enferrujada, tem os alfinetinhos. E temos também porta-retrato de amigos, declarações de amigos. O close dele foi invadido, a gente abriu o close. Então você vai ver aqui sedas, muita seda, lenços maravilhosos, gravatas. Os trabalhos do estilista também não ficaram de fora. Alguns dos desenhos de roupas e modelos inéditos fazem parte do acervo. A pintura era um hobby. Na mostra, quadros que ele mesmo pintou, flores, frutas e animais. A exposição segue até dia 30 de julho, no Palácio das Artes, em Praia Grande, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro do Boqueirão. A visitação é gratuita e está aberta para público espontâneo de terça a sábado, a partir das 14h até as 17h30. Mas também recebemos público agendado. Então, grupos, instituições, escolas que quiserem, nós fazemos agendamento pela manhã também e à noite, com monitoria. Obrigado. Obrigado.